Como que é maldinha daqui com vacilos é muito prazer, estamos aonde? Em óbitos para um desafio. O desafio está aqui a equipa toda. No Zapoji, nós vamos ter que rematar a bola e a safar diretamente na rede. O desafio é, depois da equipa, para dar safado, vai andando. Passa ao freio, começa aqui. Até o seguinte, moneymaker. O vencedor vai levar nada mais, nada menos do que 500 paus. Eu já venci. Ótima, a primeira tentativa, aqui vai ter falso, não é? Bora lá. Já não posso falhar. Vamos fazer a... Foi, foi, foi. Não, não, foi. Já estava lá dentro. Esta contou. Esta contou. Esta contou. 50 euros, vai falhar a primeira rodada. É teu dinheiro? É para meter? Ainda! Aqui já é um bocado mais duvidoso, mas é fácil. é a foda. É, eu acho que não. É a foda. É, eu acho que não. É, eu acho que não. É, eu acho que não. Outro! Outro! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ah, o quê? Estou cansando! Ah, Luca, vai! Luca, Luca! Luca, Luca! Não, não, não. Fica eu que já estou de fora contra a Luca! Luca! É louco! Errou! Oh, my God! Que mal! Não me deixei. Bora! Mas Thiago, de qualquer forma, é sinto. Eu acho que o Rafa ganha esta. Bem, agora aqui é o quê? A técnica é o quê? Ou o Rafa é bico, é o quê? Esta aqui tem de ser... Fateada por baixo. Fateada? É a morte. Olha, olha, tu queres ver? Tu queres ver que a Bia vai ganhar isto? Olha, olha! Olha o Rafa! Olha o Rafa! O Rafa vai ganhar isto! Olha o Rafa! Olha! Ui! Agora é o Zipat, né? Agora é o Zipat! Com força! Olha! Olha! Ui! 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 Meta! Mesmo Pinto Pinto! Bora! É que agora empata! É que agora empata! Ganhou! 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 Mas como? Ganhei por desclassificação, cara! Bem, maltinha! Eu e a Bia combinámos se agora nenhum de nós acertar, ou se acertarmos os dois vamos dividir o prém. O Kafa está com medo de perder! É! Para! Vai! Com emoção! Ai! Ai! Mesmo no cantinho! Furou a bola, meu! Isto devia dar pré, meu mesmo! Furou a bola! Para! 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 Parabéns aos dois! Conto! Parabéns aos dois! Não! Estou cá a dividir! Ora bem! 1.40. 1.80. 1.40. 1.40. Como é que é? É 240 para mim! Dove! Como é que é? Como é que é? Não! Tu é para as cámaras dos medos! Vai! Vou ficar igual! Eu ganho a pipa! Eu ganho a pipa! Eu ganho a pipa! Ei! Novo!